Bom dia senhoras e senhores, bem-vindo ao canal Motos e Marca, novidade você vê primeiro aqui e temos uma novidade da Yamaha da Tailândia, lançando um scooter Fazio, uma coloração versificada e bem jovem na Tailândia começa a se dirigir aos 16 anos senhoras e senhores, vamos aos dados desse scooter que é muito bonitinho é um scooter de 125 centímetros curtos, um 4 tempo, um cilindro, despertando 8,4 cavalos e 10,6 Nm aí vemos a iluminação dianteira, o farol de LED com DRL, realmente puxando para o estilo retrô aí vemos o banco e o espaço debaixo do banco cabe em 17 litros realmente, tudo que um jovem precisa ou quer levar, cabe no scooter vamos aos dados da roda, as rodas são de liga leve e ambos os pneus são 110-7012 ambos com freio a disco, aí vemos um painel de LCD com aplicativo para celular a Yamaha tem o Y-Connection, realmente para deixar o jovem antenado vemos uma tomadinha, não, duas tomadas USB para carregamento de celular pensando em tudo, um jovem hoje em dia não vive sem celular realmente a Yamaha quer capturar esse público jovem lá na Tailândia e olha que não é pouca gente não quem gostou, aí não, ainda vemos três colorações passeando com o scooter quem gostou, deixe um like, deixe um comentário, se inscreve no canal e de coração muito obrigado por assistir os nossos vídeos